O trecho 2 do BRT Norte Sul já está com 86% dos trabalhos executados. Ele corresponde ao trajeto que vai do Terminal Recanto do Bosque, na região norte da capital, ao Terminal Isidória, no setor Pedro Ludovico. E a intenção da Prefeitura é inaugurar a obra no dia 24 de outubro, quando o Goiânia completa 88 anos. Nós estamos bem avançados com a nossa obra, desde lá do Terminal Recanto do Bosque até o Terminal da Rodoviária. Estamos terminando o viaduto da Perimetral, já está bem adiantado também, mais um mês, 40 dias estará terminado. Segundo o secretário de Infraestrutura, a Praça Cívica e as estações da Avenida Goiás devem ser entregues até o Natal deste ano. Nós fizemos uma marquete eletrônica e apresentamos ao IFAM para avaliação. Atualmente as equipes da Prefeitura estão concentradas na finalização aqui do Terminal Isidória, na pavimentação da Praça Cívica, no viaduto e no Terminal da Avenida Perimetral Norte, além das 31 estações, sendo que 21 delas já estão em fase de acabamento. Na Praça Cívica, assim que a obra estiver concluída, o anel interno vai ser exclusivo para o transporte coletivo, enquanto o anel externo será para veículos em geral, como carros, motos e caminhões. O novo Terminal Isidória, no setor Pedro Ludovico, vai ser mais amplo, com comércio e banheiros. Quando estiver operando, mais de 80 mil pessoas devem circular por dia pelo terminal. Ele terá quatro plataformas comuns e uma para o BRT. São 28 linhas que chegam aqui neste local, que vão ser todas estabelecidas aqui, a sua conexão com o BRT aqui.